Vaga Vaga no azul amplo solta Vai uma nuvem errando O meu passado não volta Não é o que estou chorando O meu passado não volta Não é o que estou chorando O que eu oro é diferente Está no centro do alma Mientras no céu silente A nube se mece em calma Mientras no céu silente A nube se mece em calma Isto lembra uma tristeza E a lembrança que em tristeza Isto lembra uma tristeza E a lembrança que em tristeza Tua saudade de riqueza De emoção que agora está Tua saudade de riqueza De emoção que agora está Música 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 Visto da dor com que mento Que a minha alma tem Visto da dor com que mento